Saúde o que interessa! A receita de hoje, bolo fit de banana, muito sabor e com pouca caloria. E vamos ao preparo dessa delícia. 4 ovos inteiros, 4 bananas amassadas, o óleo, aveia em flocos, canela em pó, frutas cristalizadas, uvas passas, por último, fermento em pó. Agora a gente vai misturar esses ingredientes delicadamente, com o fuê melhor, que você vai dando umas leves batidinhas assim, pra incorporar todos os ingredientes. Foi colocado aqui, né? Tá tudo bem misturado, olha, ficou bem homogêneo. E agora nós vamos transferir essa massa pra uma forma. Agora que a nossa massa já está misturada, você vai usar uma forma, pode ser, se for de silicone, melhor ainda, né? Mas se não tiver de silicone, pode usar uma forma dessa que eu tô usando. Eu untei com óleo e agora nos fundos nós vamos colocar um pouquinho de mel. Dessa forma aqui, ó. Não precisa ser muito, tá? Eu tenho aqui as bananas cortadas, né? E também, olha, pode pôr canela em pó aqui no fundo. Fica bem gostoso, fica bem aromatizado. Depois que você fez isso, olha, você vai colocar as bananas fatiadas. Totalmente no fundo da forma, tá? Não pode cortar nem muito fina, nem muito grossa. Essa espessura aqui. Agora nós vamos transferir a massa pra essa forma. Pode colocar tudo de uma vez. E aí nós vamos levar essa forma aqui pro forno. 180 graus por 35 minutos. Olha, gente, o nosso bolo de banana é fit e muito fofinho. O nosso bolo de banana é fit e muito fofinho. O nosso bolo de banana é fit e muito fofinho.